Esse é o Ancapso e nós vamos falar da propaganda da Virgin Atlantic, que é uma companhia de voo muito grande lá nos Estados Unidos, na Europa. Ela é britânica, na verdade, ela é de origem na Inglaterra, mas ela é muito forte lá no Ocidente como um todo e está inaugurando o primeiro voo entre Londres e São Paulo. E daí os caras resolveram fazer uma propaganda lá na Inglaterra. Essa propaganda nem passou aqui no Brasil, tá? Mas resolveram fazer uma propaganda lá na Inglaterra, anunciando esse voo para São Paulo, dizendo que São Paulo era a capital do samba e coisa e tal. Ih, rapaz, o pessoal problematizou, cara. Teve um monte de gente problematizando de tudo nessa propaganda. Tipo, lá o negócio brasileiro adora uma problematizada mesmo. Essa notícia foi sugerida por Braço Vacinado do Randolph, Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pessoal, primeira coisa de história. Primeira história. Ah, mas eu não gosto de dizer que o Brasil é associado a samba. Eu não gosto de samba. Que coisa ridícula. Gente, esquece. Isso daí, essa luta a gente já perdeu. Nossa imagem lá fora é jogador de futebol e sambista. Ah, cara, mas eu sou PHD em astrofísica. Eu estou acostumado a mexer com telescópio. Eu nunca sambei na minha vida. Eu me sinto ofendido. Eu esquece. A imagem do Brasil lá fora é essa, meu amigo. Isso daí está no lado positivo das imagens do Brasil. Vai por mim. Tem imagens muito piores do Brasil lá fora do que isso, né? Então, carnaval e futebol, meu amigo, está no lado positivo. Ainda estamos no lucro. Ainda saímos no lucro nessa história. Então, é lógico. Aí o pessoal está reclamando. Aí o Eduardo Paes. Quem é que ser o pilantra do Eduardo Paes? O ladrão corrupto, afilhado de Lula do Eduardo Paes, né? Dizendo que não porque é um absurdo, porque diz que São Paulo é a capital do samba, é o lar do samba e não pode? Isso é um absurdo? O Rio de Janeiro é que é o lar do samba. Ah, porra. O Eduardo Paes, você acha que lá em Londres o pessoal está ligando para isso? São Paulo, Rio de Janeiro, é tudo buraco na América Latina. Eles não fazem nem diferença. Cara, tem muita gente que acha que Buenos Aires é a capital do Brasil. Pô, e daí, cara? É tudo cidade na América Latina. Pronto. A classificação deles é essa. E vai falar o quê? Também o pessoal daqui também acha que tudo lá é a mesma coisa, não faz diferenciação de nada também. Vai dizer que o pessoal aqui, todo mundo sabe diferenciar a cultura de Londres, que é diferente de Liverpool, que é diferente de Manchester, não sei o que. Não, todo mundo olha que é Inglaterra, né? Ah, vou para Manchester, aí bota uma torre de Londres ali na coisa. Mesma coisa, o brasileiro não está nem aí. Por quê? É uma cidade lá longe, que a gente não está acostumado a ver no nosso dia a dia. Então, pronto. Sem drama com isso, gente. Porra, aí fica o cara todo. Ai, meu Deus. Não pode, não pode permitir, não vai permitir os gringos chegarem direto onde eles querem ir. Não, tem que chegar no Rio de Janeiro. Não pode chegar em São Paulo e coisa e tal. Esquece, Eduardo Paes, a sua cidade foi quebrada por pessoas como você, com políticos idiotas. Anos e anos de politicagem idiota aqui no Rio de Janeiro foi o que quebrou a nossa cidade. A nossa cidade, houve uma época que o Rio de Janeiro rivalizava com São Paulo em termos de importância econômica. Isso há 100 anos atrás. Hoje em dia, o Rio de Janeiro é um subalterno aqui. É lógico que o voo tem que ir para São Paulo. A maior parte dos negócios é lá. A maior parte dos voos para outras capitais do Brasil sai de lá. Então, tem que ser São Paulo mesmo. Não tem essa, não. Infelizmente, eu gostaria que tivesse voo direto aqui do Rio de Janeiro. Eu adoraria. Eu prefiro isso. Sempre que eu posso, eu pego voo direto a partir do Rio de Janeiro. Mas nem sempre eu posso. Volta e meia, eu estou obrigado a pegar a ponte aérea daqui para São Paulo para de lá pegar voo para qualquer outro lugar do mundo. Não tem alternativa. É isso daí. Fazer o quê? O problema não é que a companhia aérea escolheu São Paulo. O problema é que São Paulo é a escolha óbvia. O Rio de Janeiro ficou para trás. Ele ficou para trás por causa de políticos idiotas como você, que gastaram uma fortuna fazendo obra no centro da cidade, que não resolveu nada, que não mudou nada no final das contas, ao invés de efetivamente dar mais liberdade econômica para tentar cobrar menos imposto, baixar imposto, baixar a interferência do Estado na sociedade e aí fazer a sociedade se desenvolver. Isso é o que tinha que ter sido feito aqui no Rio de Janeiro. Um governador, um prefeito que baixa imposto, que cobre menos dinheiro, que deixa a sociedade viver em paz, tranquila, ela própria criar riqueza. Ao invés disso, esse pessoal fica querendo cobrar imposto. Não, vamos aumentar imposto, cobrar isso, cobrar aquilo para poder fazer uma obra lá no centro da cidade. Ele fez essa obra lá, tampou metade das ruas no centro da cidade, um inferno completo. Até agora o centro da cidade está vazio, ninguém vai lá naquele negócio. Está abandonado o centro do Rio de Janeiro. Enfim, a culpa do negócio ter ido lá para São Paulo é dos políticos do Rio de Janeiro mesmo, no final das contas. Aí tem gente que ficou ofendida, porque como assim diz que o Brasil é representado por futebol e carnaval? Gente, lógico que é, todo mundo sabe que é. Infelizmente, o que chega lá fora é isso. É futebol e carnaval. E o pão de açúcar. Eu não duvido nada que na propaganda do voo para São Paulo apareça o pão de açúcar lá. Mas e daí, cara? É o símbolo do Rio, o pão de açúcar, o corcovado, o Cristo Redentor e coisa e tal. O símbolo é esse, bicho. Você pode gostar, você pode não gostar, mas no final das contas é isso daí. O pessoal está falando aqui que a Juliana... Como é que é o nome dela? Juliana Paz, que eu espero que não seja associada ao Eduardo Paz. Ela é uma atriz aqui do Rio e ela disse que filmou. Ela filmou esse comercial. E ela está dizendo que não. Olha, no briefing era uma ideia legal para o carnaval. O anúncio foi planejado antes da pandemia e tudo pensado para ser uma comédia. Mas o tempo passou, a edição não ajudou, então deixa para lá, não deu certo e coisa e tal. Ou seja, quem está se importando com isso, gente? Porra, para com esse negócio. Eu não aguento que quando o Simpsons fez um episódio do Brasil dizendo que no Rio de Janeiro tinha cobra, o pessoal que foi todo ofendido, como assim cobra no Rio de Janeiro? O que você procurar você acha? O macaco na rua no Rio de Janeiro? Você procurar você acha uns macaquinhos, uns mico-leão por aí. No final das contas, cara, tem que rir dessas coisas, cara. O estereótipo da cidade é esse mesmo, pô, não tem essa, não. O Simpsons faz sacanagem com todas as cidades do mundo, é lógico, está fazendo com o Rio de Janeiro também, pô. E aí, né? Ah, mas o pessoal fica todo ofendido com isso, não sei por quê. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau.